Portugal é a primeira seleção a garantir vaga nas semifinais da Eurocopa. O time lusitano derrotou nesta quinta-feira a República Tcheca por 1 a 0 no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia. É fantástico, esperava que a seleção balançasse mais a rede, mas infelizmente ficou no 1 a 0. Acho que o placar deveria ter sido 3 a 0. De um lado, tristeza. Do outro, alegria. Mas ambas as torcidas tinham o mesmo sentimento sobre um herói. Cristiano Ronaldo é o melhor para a gente. Mesmo quando não joga bem, ele tenta tudo pela seleção. Não dá para dizer nada contra ele. Cristiano Ronaldo teve uma ou duas boas chances e, a partir daí, definiu a partida. O que podemos fazer? Os portugueses disputam agora uma vaga na grande decisão com o vencedor do confronto deste sábado em Donetsk, na Ucrânia, entre a França e a Espanha, atual campeã mundial e da Eurocopa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto